Contamos-nos na freguesia de Furnão Ferro, no quadro das obras de proximidade que o município tem vindo a desenvolver, mais propriamente na Rua da Juventude, com uma primeira fase numa empreitada e uma segunda fase, este troço de 100 metros da rua, que está a ser feito por administração direta com os equipamentos e os trabalhadores do município. São obras que visam a instalação da rede de saneamento e também a remodelação da rede de pluviais e, naturalmente, posteriormente, o alucatruamento de toda esta artéria, que vem no seguimento daquilo que tem sido a intervenção nesta zona dos morgados de sexta fase, que estamos a desenvolver e que iremos, naturalmente, continuar.